Música O prefeito de Nilópolis, Abraão Davi Neto, foi homenageado com a medalha Tiradentes, a mais alta condecoração da Alerje. A cerimônia aconteceu no plenário do Palácio Tiradentes, antiga sede da Assembleia Legislativa do Rio, e contou com a presença de diversos políticos do município da Baixada Fluminense. A iniciativa da homenagem foi do deputado Rafael Nobre. Um cara que tem um legado histórico na nossa cidade, quatro mandatos de vereador, agora o primeiro mandato de prefeito, e é filho do eterno prefeito Miguel Abraão, seu pai também foi vereador da cidade de Nilópolis, foi prefeito. O Abraão hoje vem fazendo um trabalho espetacular na nossa cidade, mais do que merecido, mais do que justo, essa maior honraria do estado do Rio de Janeiro. Eu digo que o Abraão merece muito essa homenagem, porque vem realmente desenvolvendo um trabalho muito sério naquela cidade, à frente da cidade de Nilópolis. E teve na família toda política. O meu pai, o prefeito Farid de Abraão, três vezes, cinco vezes deputado estadual também, nesse plenário. O pai do Abraão, Miguel, foi vereador, foi prefeito. O nosso tio, Simão Cecim, que teve dez mandatos de deputado federal, e aprendeu dentro de casa a ser correto, a humildade, a dignidade, principalmente ajudar o próximo. Abraão Davi Neto foi eleito em 2020 para a prefeitura de Nilópolis com 40 mil votos. É o primeiro mandato do político que em 2024 deve disputar a reeleição. Quero aqui externar minha gratidão a todo o meu grupo de trabalho, do qual o Rafael, como deputado estadual, do meu primo Ricardo, como deputado federal, de todos os nossos secretários, de cada um funcionário da prefeitura de Nilópolis, que vem contribuindo para que o nosso governo tenha êxito. E eu acho que hoje culminou nessa grande homenagem por conta dessa engrenagem toda que funciona, através de cada um que faz a sua participação no governo municipal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto